Hoje nós estamos aqui para reviver 40 anos de história. Já parou para pensar? São quatro décadas de um ministério cheio de bênçãos que tem se mantido presente no antes, no agora e certamente também no depois. É o tipo de trajetória que só acontece quando Deus está no controle. Passam anos, entra gente, sai gente, entra repertório, sai repertório e o Prisma Brasil continua Prisma Brasil. É uma carreira com muitos motivos para agradecer a Deus e por isso eu convido você a juntos falarmos com Deus neste momento. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado Senhor porque o Senhor tem cuidado deste grupo Prisma Brasil. Muito obrigado Senhor porque apesar das nossas falhas, o Senhor tem usado a gente para que a gente leve o teu evangelho às outras pessoas. Senhor abençoa essa programação, abençoa cada componente deste grupo e que juntos possamos louvar o teu nome cada dia a mais. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós celebramos três aspectos dessa narrativa musical tão linda. passado, presente e futuro. Eles se misturam, completam, confundem. E assim que é para ser, hoje o Prisma apresenta as músicas que marcaram época, os hits que não saem da nossa cabeça e um gostinho daquilo que ainda está por vir. E assim que se faz história sem ficar para trás. Bem-vindos à celebração de 40 anos do Prisma Brasil. Passado, presente e futuro. Vem de os campos prontos pra seivar. 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 E o coração de muitos, por meio da oração, estão preparados e a luz cabe a nós. Deus dá colheita, vem me iluminar. Servos precisas, servo eu serei. Enche-me com teu Espírito e o coração com amor. Deus dá colheita, diz pra onde vem. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz Multidões queriam ver O homem condenado a morrer Pela via dolorosa que é a estrada do horror Qual ovelha veio Cristo em Senhor? E Ele foi quem escolheu Dar a vida por ti e por mim Pela via dolorosa Pela via dolorosa Meu Jesus sofreu assim Jesus se entregou Mostrou o Seu amor O Senhor Morreu 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 Numa cruz Em Jerusalém Pela via dolorosa Pela via dolorosa O Senhor Por ti e por mim Por ti e por mim Por ti e por mim Pela via dolorosa Meu Jesus sofreu assim Quem sabe quando tudo for uma grande união Bem mais nós saberemos sobre a essência do amor Amor em qualquer língua traz união Eis meus irmãos dadas como irmãs E aos nossos semelhantes vamos demonstrar Que amor em qualquer língua fácil é partilhar A retórica dos homens pode o povo dividir Só com o coração o mundo vai unir Amor em qualquer língua traz união Eis meus irmãos dadas como irmãs E aos nossos semelhantes vamos demonstrar Que amor em qualquer língua faz sua partilhar Amor em qualquer língua traz união Eis meus irmãos dadas como irmãs E aos nossos semelhantes vamos demonstrar Oh show Amor em qualquer língua faz sua partilhar Amor em qualquer língua faz sua partilhar Que amor em qualquer língua Fácil é partida Amor em qualquer língua Partida Mas ainda me demore Ou mesmo que pareça Um dia prometi Vão lá e pronto estou a cumprir Mas ainda me demore Ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Mas ainda me demore Ou mesmo que pareça Eu não me esqueci de ti Virei outra vez Virei outra vez Mas ainda me demore Eu não me esqueci de ti Virei outra vez 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 21